Desde já eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Álvaro. Se o sol se for em a noite chegar, Tu és em mim e a luz da tempestade me alcançar. Tu és em mim e a luz da tempestade me alcançar. Tu és em mim e a luz da tempestade me alcançar. Tu és em mim e a luz da tempestade me alcançar. Se o sol se for em a noite chegar, Tu és em mim e a luz da tempestade me alcançar. Tu és em mim e a luz da tempestade me alcançar. Tu és em mim e a luz da tempestade me alcançar. Tu és em mim e a luz da tempestade me alcançar. Tu és em mim e a luz da tempestade me alcançar. Tu és em mim e a luz da tempestade me alcançar. Aleluia! 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 E na canção, eu devo pôr Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia